A Geratine, creme de leite, leite começado. A gente vai experimentar, gente. Que bonita, gente, que ficou. Olha aqui. Um beijo de verte com sabor de curado pra mirar bem. Ah, inscreve no meu canal, dá link que gostou. Meu canal é RMB. Roberto, meu caso, beijo verde com mil inscritos, compartilho.